A entrega dos presentes foi no Remanso da Pedreira e reuniu alunos dos polos da Fundabem, Escola de Ircantu do bairro São João, além do Remanso. Os estudantes tiveram contato com alguns jogadores e demais integrantes da equipe dos projetos sociais. Cauê Vinícius conta como são as aulas com a equipe do Pato Basquete. O professor que é urso, que o apelido dele é urso, nós chamamos de urso, que ele ensina um monte de manobras, díblos para nós. É muito legal porque o professor sempre ensina muitas coisas novas para nós. Dani Andacruz pretende ser atleta de basquete. Eu quero continuar mais porque vou ver se consigo virar um atleta de basquete para conseguir pular alto, conseguir de belas caras, conseguir fazer cesta. Por isso que eu acho muito legal o basquete. A Tamile Gabriele também gosta muito do projeto social. Eu acho ele bem legal, eu faço ele e ele é muito importante para mim e para a Fundabem. A coordenadora da Fundabem, Fátima Machado, ressalta a importância do projeto na entidade. Todas as crianças amam fazer esse projeto. Fizemos uma parceria com o basquete e as crianças, o dia do basquete eles não faltam. Eles perguntam se os professores vão, hoje vai ter, hoje vai ter. Então para eles é muito importante esse projeto. Esperamos que o ano que vem continue. O projeto Pato Basquete vai além das quadras. É uma alegria imensa o projeto do Pato Basquete. Que a gente está transcendendo fronteiras, né? E não só vindo com o profissional, mas também buscando essa questão do clube formador. Transcendendo e trabalhando em três eixos, né? O trabalho social, o trabalho de formação com os atletas das categorias de base. E também, né? Ao projetar essas crianças, esses atletas, que consequência para ser um atleta do nível nacional. O projeto atende mais de 300 crianças e adolescentes em 11 polos em Pato Branco. Os trabalhos serão finalizados no dia 15 de dezembro e retomados no dia 15 de janeiro. Nós estamos fazendo o nosso planejamento, né? Este ano nós tivemos uma crescente muito grande, né? Uma crescente de alunos procura. Tem polos que a gente não consegue mais atender. Está na lista de espera porque a gente não tem como atender mais de 30 crianças. Hoje estamos com 11 e tem projeções para mais dois polos, né? De atendimento e para o ano que vem, 2024, vem mais categorias de base. Tanto na categoria masculina como também a gente está intensificando as categorias no feminino. O esporte é transformador. São vários exemplos. E os projetos sociais fazem parte deste movimento, mudando a vida de muitos cidadãos. Isso daqui vai bem além da base, né? A gente fala da base, mas o que a gente faz com a... O que as crianças, na verdade, fazem com a gente. Porque isso aí é uma troca eterna. Porque eu já fui uma criança e não tive exatamente na mesma situação, mas era algo parecido. Hoje eu tenho no time o Michel e o Du, o Somer, que são meninos que vieram da base minha lá de Nimeira. E estão aqui comigo num profissional. E que quem sabe esses meninos, essas crianças possam estar. Mas se não estiverem, com certeza eles vão estar seguindo um caminho que o esporte é uma ferramenta complementar para a educação. Tem a educação de casa, a educação da escola, mas o esporte é uma ferramenta diferente do que você não encontra em casa e nem na escola. Então, assim, é de fundamental importância para nós tê-los e eu sei o quanto também nós somos importantes para eles.